Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nós voltamos para abrir caixas no CSGO No último vídeo, cara, a gente pegou 3, na verdade mais de 3 mil likes Lembrando que o site que tá patrocinando esse vídeo é o OnlySkins, né? Então você digita aí OnlySkins.com, acertei E dessa vez eu trouxe um convidado para abrir caixa comigo, para ele me desejar boa sorte Isso aqui é o Flaplace, fala aí Flaplace Fala aí Flaplace, mas vamos lá né mano Bom, Flaplace é o seguinte, 19 não é 20 Alps, tem certeza? Meu nome é AWP Player Mas o problema é que minha mãe tá aqui na sala, se eu gritar ela vai reclamar Não vai sair coisa boa, relaxa Obrigado Pra mim não tem free test, já te falei É Open Discase Vai que é sua Cadê o som do site? Bacana que não tem Beleza, vambora Ah não mano Começou o básico, básico, básico Nossa Não, AK, AK, AK AK? AK Então só vai moleque, só vai moleque Ah, uma prefeita para o combate Prefeita Jaguar, moleque E aí, eu vendo? Acho melhor não hein Não Putz Mas se eu vender, cara, eu vou ficar com muito dinheiro aqui no site Eu já tenho uma Jaguar? Eu já tenho uma Jaguar? É, então vende Ah, moleque Tô rico, milionário Olha AK de novo AK de novo? Deu sorte Tem que pegar o pique, entendeu? Vambora Ó, a Bicam caiu clássica Vamos lá Só aquela amarelinha, assim, boradinha Meu Deus Mano, eu acho que você tem que guardar, é? Eu vou guardar Eu vou abrir uma M4A4, exatamente Porque da última vez eu ganhei uma M4A1 muito boa Só que agora eu tô jogando mais com a M4A4, então Vamos lá? Vai que é sua, 3, 2, 1 Vambora Cheguei a tremer, viado, caralho Nossa Nossa Ai Tá bom, não pode reclamar É, não pode reclamar, vai A gente tem que perder pra ganhar Eu quero de novo uma M4A4, beleza? Vamos lá? Vai, vai, vai Toma, vamos lá Nossa Poração Vamos na M4A1 A gente não foi na M4A1 ainda Vamos Vai, vai Vambora Vambora Vamos lá Mulaque Mulaque Eu quero essa daqui vermelha Pode ser essa daqui vermelha Acho bacana Vai Ai, passou ali Vai ser boneal flores, como sempre Nossa É, padrão Essa daqui Não tem como abrir Vou vender Vender essa bosta Vamos tentar abrir uma Alp? Vai, vai Eu vou tentar duas de Alp, direto Direto Vamos lá Ai, vai, vai Ah, não Nossa Amor, migode Tá bom, tá bom Se você quiser você guarda pra mim Que eu gostei muito dela Tá, então eu vou guardar pra você Eu te dou Vamos de novo, Flá Alp de novo, hein Tô sentindo Tô sentindo 3, 2, 1, vai Asimov 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 Passou ali Já não vai mais passar Nunca mais Ah, não, mano Lamentável Lamentável mesmo, cara Pô, vou vender essa por 40 centavos De novo Alp de novo Flá Não vou me cansar Eu nunca desisto Asimov passou ali Pra ficar passando Olhando pra mim Ah, não, mano O que que eu faço com essa bosta aqui Que eu não sei o que que eu faço Vende, vende, vende Tá, ok Vamos fechar Vamos me situar primeiro 27 de dinheiro Ainda é bastante coisa, cara Vamos lá 3, 2, 1 Por favor Sem safari mestre Por favor Nossa Tava escrito Eu passo mal que eu nem gosto desse Alp de Hyper Beast E o Acamarine Vai nessa, vai nessa Tem certeza, velho Vai na bosta Ah, mano Vai na bosta Já deu bosta Mas beleza Que arma bonita É isso que importa Boa, boa, boa Não tenho 12 mesmo Vou guardar Tem mais arma bem colorida aqui, cara Eu gostaria dessa daqui, ó Foi onde eu peguei minha Fab Seven Bora Vai, vai, vai Já foi Só não quero pegar de Eagle Só não quero pegar de Eagle Que de Eagle são São uma merda Hyper Beast Hyper Beast Só não quero pegar de Eagle Só não quero pegar de Eagle Que de Eagle são São uma merda I, rapaz Next try nessa daqui Vai, vou next try Vai, vai, vai Acho que fiz cagado Mas vambora Boa Boa Bonita É bonita Boa É, eu tava interessado nessa Eu gostei dessa Guarda ela Eu acho que a gente deve voltar pras caixas É, sim, sim De armas específicas, né Sim, sim Tá, e aí Qual que eu vou? AK AK Beleza Se esmou com AK Vai ser AK Open this case Só vai Eu queria uma Essa azul, velho Putz Nossa É, eu não tenho Eu vou guardar, vai Vamos next try Eu quero uma AK Uma AKzinha é vida Só vai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Não tem, não tá ruim Rui não tá, ruim não tá Vamos Vai, vamos alpe Vamos alpe agora É agora Lindinha essa caixa, vai Lindinha, lindinha Nossa, o coração Corticeira Tá bom, tá bom, tá bom Eu sei Guarda Eu gostei, eu guardei Vou guardar É, FAPLAYS O grande final vai ser agora Momento decisivo Aqui no canal No vídeo Vambora Vai decidir tudo agora 3 2 1 Então pode ir e já tá Beleza, boa Não, safaris mexe Então galera Esse foi o vídeo Até o que vocês tenham curtido Infelizmente eu não tive sorte Cara Eu vou ver se eu consigo trazer Mais um vídeo desse De abrindo caixas Mas pra isso Você que tá aí Me assistindo agora Tem que clicar aqui Na descrição No site No link chamado Only Skins O primeiro link da descrição Que eu vou estar deixando aqui O canal do FAPLAYS Participou desse vídeo Está aí na descrição Vou ficando por aqui Um abraço Tchau